Como é que você se sente agora que o Dana explicitamente falou pra todo mundo ficar calmo que a divisão não vai acabar, todo mundo tem emprego, como é que você se sente com isso? Sinto feliz demais, graças a Deus, na real já sabia que a divisão não ia acabar, só a mídia que tava inflamando, mas saber pelo Dana White que é o dono da organização me deixa muito satisfeito e lisonjeado e é um combustível a mais pra mim dar um grande espetáculo no Sapa. Eu estou extremamente feliz, obviamente, eu meio que sabia que a divisão não ia embora, mas é sempre bom ouvir da Dana que todos nós temos um trabalho e isso me motivou muito nas últimas semanas para mostrar pra todos o que são os 125ers. Foi estes estressos para ele quando tudo isso estava acontecendo ou ele pensava que era um monte de pessoas como os da media falando? Exatamente, não, não era estressos. Ele sabia que a divisão não ia embora, era mais como a media, tentando trazer mais e mais nois para isso, mas não era estressos. Tem uma ideia que ocorreu... Esses ruins, B Pizza... A matter ofce, quer dizer Chouroud? Não pedir raio em bulun—se não tem só dúvidas e o que isso poderia fazer com a divisão, a chance de chegar sempre nisso? Eu posso dizer, ele me sinto uma disputa para as搬 ináodas. Ele ganha ou deve estar passando na região toddler uma vez para esperando o cínteto, mas ele seestste àあーmente? Isso é o quê? dessa divisão como é que tá? Agora com o Serrudo com dois cinturões e um machucado, vai ficar um tempo parado, essa luta com o potencial contender, você tá preparado pra lutar, ganhar e esperar ou você quer lutar mais uma vez se for demorar muito? O momento é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom pelo Serrudo que é campeão de duas divisões diferentes agora e ruim pelo fato de ele estar afastado, mas é uma luta de top contender, é o number one contra o número dois e se eu vencer pode ter certeza que vou esperar e para minha chance ele tá pro time. Sim, agora é um bom e um bom momento ao mesmo tempo, é bom porque o Serrudo tem duas bols que traz mais visibilidade para a divisão, mas não é tão bom que eu tenho que ganhar e esperar, mas definitivamente, se eu ganhar essa luta no setembro, eu vou esperar para minha chance pro time. Se ele não lutar mais no resto do ano, mesmo se o Henry tá fora no resto do ano, ele tem que esperar até o próximo março, april, ele tem que esperar. Mesmo se o Serrudo ficar até março do ano que vem sem lutar, você vai esperar ele? Tem que esperar, se eu vencer, eu vou vencer o número dois da divisão, então, eu vou ter que enfrentar o número zero para lutar para lutar, não tem muito a discutir. Sim, eu vou esperar. Eu vou vencer o Benavidez, eu vou ser o número um contender, e eu vou sentar ele até o Serrudo e eu vou ter que esperar. E aí E aí E aí E aí